Olá telespectadores do programa Ecologia em Ação, sejam bem-vindos, aqueles que nos seguem. E estamos aí com um convidado que muito nos honra, que é um engenheiro agrônomo, que vai conversar conosco hoje, trocar ideia sobre a proposta agrícola para os candidatos que estão concorrendo à cadeira de prefeito em Joinville. Vocês sabem que Joinville é um município agrícola, ele tem uma grande atividade rural, mas pouco apoiada. E também não se conhece muito bem como é que são essas atividades. Vamos conversar com o Selmo, ele aí tem umas boas ideias, umas boas propostas, e vamos aí ajudar então os candidatos a definirem os seus programas de governo com a agricultura. A agricultura é importante setor da economia. Se a nossa indústria parou, a agricultura tem chances de alavancar a economia de Joinville. A começar pela uma usina de leite que voltou a ter uma operacionalidade muito boa, um bom resultado e trazendo aí uma esperança muito grande para o setor que já foi grande em Joinville. Selmo, seja bem-vindo. A palavra está contigo para as considerações iniciais e depois nós vamos fazer algumas perguntinhas aí para ver o que se sugere aos prefeitos. Muito bem, obrigado, Gert, pela oportunidade. Todos que irão nos assistir diretamente pela TV ou via os canais das redes sociais, que são muito prestigiados, tem um programa já consolidado, muitos anos trazendo uma mensagem de proteção ambiental, de conscientização ambiental, valorizando a qualidade de vida. Isso aí. E temos a satisfação de podermos estar aqui para uma troca de conversa sobre o que é fundamental em qualquer região de país, de município ou do mundo. É a necessidade de podermos conviver de forma harmônica, pacífica, a região urbana com a região rural. Nós não podemos imaginar que uma cidade viva sem a área rural. Exatamente. O contrário é verdadeiro. A área rural sobrevive sem a urbana, mas o inverso não. Então nós temos que despertar, e estamos num momento bem oportuno, tanto vereadores quanto os gestores do executivo para essa importante missão de gerenciar e colocar o setor agropecuário também como uma vitrine. O que a gente tem observado, né? A Associação de Engenheiros Agrônomos fez um arrasoado... Da qual você é presidente, que eu esqueci de avisar, uma ação é presidente da AIA Babitonga. A Associação de Engenheiros Agrônomos Babitonga fez um arrasoado em razão do que se conhece. Chamamos mais 12 entidades, todas leram e aprovaram. E hoje nós temos aí um documento com 13 entidades elaborado, aprovado e sendo entregues a todos os candidatos. Em mãos. Em mãos. Com protocolo. Com protocolo. Porque é intitulado, então, agora, Movimento Joinvilense em defesa do setor agropecuário. Excelente. Aproveito também para dizer que a associação por si só, então, ela estendeu essa ação local para mais cinco municípios da qual ela é geograficamente atuante. A AIA Babitonga. Então, nós entregamos também um documento em Itapuá para todos os candidatos em Itapuá, Garuva, Barra do Sul, São Francisco e Araquari. Oh, que excelente. É, todos. E Barra Velha. Barra Velha. E Joinvilense... Que não faz parte da... Da AIA Babitonga. Da micro região. É. Foi um pedido até. Foi até um pedido. Então, a gente cedeu. E aqui em Joinvilense nós reunimos essas três entidades. Chamado aí, Movimento Joinvilense em Defesa do Setor Agropecuário, que me parece ser inédito, né? Eu já moro aqui há quase quatro décadas. E eu não lembro de ter saído um documento dessa natureza. Mas então, a associação e essas três entidades estão de parabéns, né? É um trabalho inédito. Mostraram aí as trilhas que poderão ser seguidas pelos prefeitos eleitos, né? E também os prefeitos eleitos, eles poderão saber que existe uma porta aberta, juntamente com os engenheiros agrônomos das categorias oficial e não oficial, os autônomos, mostrando a eles que as portas abertas vão fazer uma boa parceria. Sem dúvida. É nisso que a gente está mostrando, nessa necessidade de harmonizar campo-cidade. Uhum. O profissional da agronomia tem uma ação muito ampla. Desde a arborização da cidade até a proteção de fontes de água, né? E você é um defensor de uma coisa que a gente tem levado adiante, que é a questão da segurança alimentar com a produção local. Local. Você já tem falado nesse programa do exemplo que aconteceu quando... Daquela greve dos caminhoneiros. Dos caminhoneiros. Então, podemos sentir aí naquela época que a produção local foi a mão estendida para o atendimento e abastecimento de hospitais e mercados, enfim. Nós não tivemos falta de comida. Não tivemos, claro que não. Então, e aí entra o trabalho nesse caso, inclusive e fundamental, da agricultura familiar. que é geradora de emprego, é geradora de renda, ela é preservacionista, porque ela trabalha em pequenas áreas, ela é diversificada, ela está muito próxima do consumidor, ela pode processar e entregar com rapidez. Elas têm certeza da comercialização, porque o município não para de crescer, não para de aumentar a população. Tem infraestrutura de acesso, de comunicação. Então, isso tudo são vantagens e o consumidor vantagens maior, porque ele tem sempre o produto. O produto fez com qualidade. Claro, de boa qualidade, não é? Em havendo essa aproximação do campo com a cidade, é possível fazer uma entrega direta. Vou te contar um exemplo. Nos anos 60, nos anos 60, que havia, assim, uma troca muito mais próxima de produtor com consumidor, o produtor ficava, de cada 100 moedas, digamos, 100 unidades, o produtor ficava com 50 a 60 dessas moedas, digamos, dessas unidades comerciais. Hoje seria o real. Na época, nem lembro o que era. Passado esse modelo, evoluindo o modelo em que o produtor ficou afastado do consumidor, houve um algo lamentável. O produtor passou a ganhar menos, o consumidor passou a pagar mais. A ponto de chegar a 10, 12 unidades apenas para o produtor. Claro, verdade. Então, ele empobreceu. Empobreceu. E o consumidor passou a pagar mais. Então, na medida que você tem produção local e aproximar produtor de consumidor, esse vazio que existe, esse caminho que existe entre os dois extremos, ele se torna menor, claro, e com vantagens para ambos. É nesse sentido que esse grupo se organizou e vai permanecer para colaborar com os futuros, vamos falar assim, gerentes ou gestores dos respectivos municípios. Interessante. Mas, tem que ter vontade política do prefeito. Questão sine qua non. Porque você imagina, você faz um projeto desse, monta uma estrutura, congrega a sociedade, diversos setores, tem apoio de tudo. Chega no prefeito e ele não te recebe? É. Ou ele não... ele joga isso para um secretário que não tem ligação nenhuma com o setor? É um secretário que foi colocado lá politicamente? É. O que a gente... Não, isso nós temos que discutir, porque o futuro prefeito tem que entender isso. Então, o que a gente percebe ao longo dos anos é que não se criou, por parte dos gestores, uma sensibilidade do real valor da agricultura para um município mesmo como Joinville. É. Entendesse? É uma questão, e é nisso que eu quero afirmar, que é necessário essa harmonização, campo-cidade, em que, quando se fala de harmonização, é porque está internalizado no gestor público a necessidade de se apoiar, de se fazer programas de aquisição de produtos, de estímulo ao trabalho profissional, né? De forma que a prefeitura enxerga aquilo como um bem para o seu território e não como algo apenas sem qualidade. veja bem, falando dessa questão, o que é a área rural dentro da lote nossa hoje, da lei de ordenamento territorial? Está escrito lá, e isso é lamentável, é uma área de potencial expansão... Urbana. 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 Aí eu pergunto... Negócios imobiliários. Isso é lamentável. Por quê? E nessa proposta tem algo inédito feito aqui. Todos os gestores, para quem nós já entregamos, acharam isso fantástico. E chamamos a atenção deles, porque eles nunca tinham pensado nisso. Aqui, ó. Desafios Municipal. Primeira coisa. Plano Diretor para a área rural. Por que que isso só se fala em Plano Diretor Urbano? Claro. O que que é um Plano Diretor? O que compõe um Plano Diretor? Nós sabemos. Por que não ter um Plano Diretor para a área rural, para dizer, é área rural, sim, mas ali pode A, B e C. Plano Diretor para a área rural, com políticas de incentivo, ou legislação específica, e políticas de incentivo. E limitar as áreas de cultivo. Sim. De proteção, porque o setor imobiliário sabe que aquilo não pode comprar porque é bloqueado aquilo para a produção de alimentos. Porque ali é aquilo que nós conversávamos nos bastidores. É o Vale Sagrado. É o Vale Sagrado, é. O que é o Vale Sagrado, por exemplo, hoje para Joinville? É a Estrada da Ilha, é a região do Timbé, da Palmeiras. Rio da Prata. E da Dona Francisca para cima, da Fundação 25 de Julho para cima, é razão da sobrevivência da cidade que depende da água produzida lá. Certo. Vejam bem, eu quero dizer aqui para os telespectadores que nós não podemos deixar o rio Cubatão se transformar no rio Cachoeira. Poluição e a captação de 70% da água de Joinville está naquela região. Mas Anselmo, nós estamos com o primeiro bloco encerrado. Vamos aí pedindo aos telespectadores que nós já retornaremos com esse tema que é de máxima importância para você, tua família, teus netos e tua qualidade de vida e saúde. Se nós comemos um bom alimento, saudável, nós garantimos a saúde de todo mundo. Mas é isso aí, já voltamos. Telespectadores do programa Ecologia em Ação, estamos retornando com o presidente da Associação dos Engenhos Agrônomos Babitonga, Anselmo Cadurim. Ele que é um trabalhador, um labutador, um voluntário que trabalha em prol da qualidade de vida do ser humano. Principalmente os Joinvilleenses. Que sorte nossa termos o Anselmo aí. Anselmo, você estava falando da questão da água. Perfeito. E a caixa d'água nossa está onde? Então, temos duas fontes. Sim. 70% no Cubatão e 30% no Piraí. Aí eu te pergunto, você sabe qual é a reserva de água para a cidade se desse um colapso nas duas estações de tratamento? Nós não temos reserva. Menos de 24 horas de abastecimento da cidade. Aí que vem a grande necessidade de sensibilização do gestor público para com essa questão da água, que fica na zona rural. Pagar por serviços ambientais é uma necessidade. É uma obrigação. É um reconhecimento a quem preserva as fontes, as nascentes, não pode desmatar, paga seus impostos, está lá preservado, todo mundo bate palma, mas ninguém paga nada. Você abre a torneira na sua casa, eu, telespectador, abro a torneira na sua casa e paga quanto? Porque a CAGE, pelo belo serviço que faz tudo, mas ela não produz 1 ml de água. Não produz. Ela só capta, trata, distribui. Quem produz água é o produtor rural. É o produtor de água. E, hoje, nós já estamos chamando ele de produtor de água. Então, ele pode ser produtor de banana, ele pode ser produtor de melancia, frutas, enfim. Está certo. Mas, produtor de água e, reconhecidamente, pago por isso. Pago. E bem pago. Tem que ser remunerado. Remunerado. Para garantir a segurança alimentar. E de abastecimento de água. De água. Água. Água e alimento. Sim, perfeito. Né? Então, essas questões, elas são fundamentais e precisam estar na programação do gestor público de que a área rural, ela é uma questão de sobrevivência da cidade. Tem doido. Ela é sobrevivência da cidade. Tem doido. E, em Joinville, por ser uma cidade que atrai as coisas, que deveria pelo menos, né? Nós também imaginamos que ela deve ser a cidade mãe de que promovam uma integração das áreas rurais, das demais cidades, para que elas também possam vir e abastecer, porque só a produção de Joinville não atende. Então, nós podemos fazer aí um consórcio de municípios trabalhando em produção necessária para o abastecimento da cidade. Como é o caso do consórcio Criri, lá em São Bento? Isso. Entende? Então, esse consórcio de municípios visando preservação de área produtiva, com seus respectivos planos diretores da área rural, produzindo alimentos. Nós fizemos um cálculo aqui. Nós, hoje, nos seis municípios de área de abrangência da Iaba-Bitonga, só ocupamos 100,4% da área rural existente. Se nós passássemos isso para 20%, nós geraríamos uma renda bruta anual de 2 bilhões e 200 milhões. É ou não é uma renda significativa? Significativa. E, nessa condição, pegando esse valor, distribuindo pela população existente hoje, de acordo com o IBGE, cada morador receberia, per capita, 26 mil reais. 58% a mais do que a renda per capita da média brasileira, segundo o IBGE. Quer dizer, nós poderíamos criar aí um grande consórcio Business Criri. Pode ser. Assim como tem o consórcio Perini para as empresas, nós temos um consórcio para os produtores de água que garantem a água para as empresas, para as famílias e para a agricultura. E que poderia ser gerenciado pela Munesc, por exemplo. Poderia. Entendesse? Claro. Gerando aí negócios e acelerando a SEASA, entendeu? Que é outra coisa que está lá, infelizmente, abandonada, praticamente abandonada. Então, viria dar corpo ao SEASA, gerando empregos na SEASA. Só para informação, um boxista em Florianópolis, um, tem 400 empregados, um boxista em Florianópolis, dito pelo presidente da SEASA Florianópolis. Nós fomos aqui na SEASA há poucos dias atrás, um boxista nos disse assim, ó, eu já tenho 28 funcionários, mas eu já tive 70 e eu posso ter 200, ele me falou. Uhum. Um. Então, você vê quanto que a agricultura... Onde ele coloca essa gente? Entrega, recebe, distribui... Mas não planta? Não. Ele não planta, mas ele comercializa. Ah, mas ele vai mandar os caras comprar, dos agricultores. Não, justamente. Ele compra aqui... São boxistas intermediários, não são agricultores. Não são, mas tem o espaço do agricultor. Sim. O que eu quero dizer é que a agricultura também gera emprego de forma indireta. É, certo, é. De forma indireta. Aham. Entendesse? Então, tem a geração direta e a indireta. No caso da SEASA, é de uma forma indireta. Está manipulando o produto. Agora, ele também gera emprego direto lá no campo, porque ele está comprando dos agricultores daqui ou da região, desse possível consórcio. Entendeu? Então, são coisas fundamentais que a região nordeste de Santa Catarina precisa despertar para a área rural potencial que tem para a geração de emprego e renda. A região mais florestada com a Mata Atlântica do estado. Perfeito. Garuba, Campo Alegre, Joinville, Jaraguá, Guaramirim. Guaramirim. Porque São Francisco não tem água, Araquari não tem água, Barra Velha não tem água. Eles vão depender da água dessa serra aqui, dessa área. Isso. E nós não temos reservatórios. Mas, já que nós estamos falando em água, nós estamos aí vislumbrando um problema que está crescendo e as autoridades não estão fazendo o devido atenção. É o uso do rio Quiriri acima da captação da água como balneário. Esse verão, a questão vai explodir. O trânsito no Quiriri vai entupir de carros, vai ser assim algo catastrófico. E o pior, vai gente para lá com intenção de roubar a produção agrícola dos nossos agricultores. Um ponto fundamental que está aqui no nosso movimento. A questão da insegurança já existente de elevado nível, de elevado percentual, para cima das propriedades rurais. é, na verdade, chamo isso de turismo. Não. Isso é invasão. Invasão. Isso é invasão. Isso é interferir no meio ambiente. Isso é interferir na atual qualidade de água. Isso é gerar um risco altíssimo de abastecimento da cidade. Caro vai custar água. E muito caro. Entendeu? Então, o santuário, o vale sagrado da Fundação 25 de Julho para cima, tem que ser olhado com muito carinho. Exatamente. Com muito carinho por esse novo gestor municipal, pela nova Câmara de Vereadores. Vamos supor, é a Babitonga, com justamente a Prema também, uma entidade que olha para esse lado. E na hora que nos batermos na porta do prefeito eleito, como é que será que esse prefeito vai nos receber? Bem, o motivo do nosso trabalho antecipado foi já pensando em sensibilidade. Eu acredito que não há mais motivo e nem argumentos para negligenciar a área rural. Certo. E apanha é a importância dela para a sobrevivência da cidade. Porque se ele fizer algo dessa natureza, o novo gestor, nós vamos nos manifestar. Vamos contar nos quatro cantos a real situação, o risco que a comunidade urbana está sofrendo em razão do abandono da área rural. Porque ela é a vida da cidade. Especialmente em função da água e dos alimentos que ela pode produzir. Então, nós temos que olhar isso. E assim, na primeira oportunidade nós vamos marcar um encontro já com o novo prefeito e nos colocar à disposição para que possamos contribuir de forma contínua nesse trabalho de valorização da área rural. Essas três entidades, esse movimento aqui, ele não cessa mais. Quais são as entidades? Posso ver. Leia. Todas elas aqui. Associação de Engenheiros Agrônomos, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato Rural, Associação dos Produtores de Leite, Associação Joinvilense de Aquicultores, Associação dos Produtores de Plantas Ornamentais e Flores, Associação Joinvilense das Agroindústrias Artesanais, Sociedade Distribuidora de Água, Sodage, Associação dos Produtores Orgânicos Rio Cristina, Associação dos Apicultores de Joinvilhe, Associação de Turismo Eco-Rural de Joinvilhe, Centro de Engenheiros e Arquitetos de Joinvilhe, CAJ. CAJ. É a Cooperativa Agrícola dos Produtores de Joinvilhe e Região, Copaville. Poxa, uma barra pesada, hein? É, inclusive a gente tem aqui o CAJ. Eu acho que os prefeitos jamais consideraram esse potencial. É, exatamente. E o próximo prefeito tem que levar isso em consideração, se ele quiser realmente fazer uma boa administração em parceria com o setor rural, dando maior entrada de impostos do que já aconteceu em Joinvilhe. Sem dúvida. Você viu o grupo e tem todo mundo preocupado em fazer o melhor para a cidade. Sem dúvida. Eu tenho certeza que o próximo prefeito não vai fugir desse compromisso e nem poderá fugir. Tamanha é a responsabilidade de manter essa área em uma qualidade que possa continuamente produzir água e produzir alimentos. O Anselmo, eu vejo também um bom recado para os candidatos e para o prefeito eleito. É uma facilidade maior no relacionamento dos projetos do licenciamento ambiental que está sendo imposto pela prefeitura de Joinvilhe ao setor rural. Isso é um sacrifício muito grande. Muito grande. Ele não tem dinheiro para pagar esse trabalho do licenciamento ambiental. Nós temos que ver também a questão da autórga da água. E o nosso programa está acabando, presidente. Mas nós vamos voltar a esse assunto, porque eu acho que o Ecologia em Ação, a partir do ano que vem, ele vai dividir o seu tempo em agricultura e meio ambiente. Aí nós vamos fazer a parceria com essa turma grande da pesada que o Anselmo acabou de ler aí, que fizeram esse documento para os candidatos à cadeira do Al-Qaeda, da maior cidade do estado de Santa Catarina. Mas muito obrigado pela audiência e vamos convidá-los para o próximo programa Ecologia em Ação. Até lá! E aí